Senhor Deus, Pai Celestial, tem compaixão de nós. Deus, teu Padre é o coração, se move em dor e em aflição. Se um Filho teu não te aceitar e tua graça rejeitar. Senhor Deus, Filho Redentor, tem compaixão de nós. Tu estendeste, meu Jesus, as tuas mãos por mim na cruz. Tem fé ou tem o teu perdão, refugia toda transgressão. Senhor Deus, Espírito Santo, tem compaixão de nós. Ó Santo Espírito Senhor, eu vou valentar com vigor. Assim que eu possa te seguir e a todos em amor servir. Amém.